Bem pessoal, eu fiz esse vídeo explicando pra você, tremor, o músculo do braço, da mão, ele é comum, é um problema mais sério, é algo mais simples. Eu vou explicar direitinho pra vocês por que isso acontece, quando você deve se preocupar ou não. Vamos lá, a gente tem um sistema nervoso simpático, né, que ele age mandando uma série, modificando uma série de coisas no nosso corpo, né. De um modo geral, ele é chamado, né, o sistema nervoso do estresse, né. Porque toda vez que você está estressado, que você está preocupado, que você passou por uma situação, ele é ativado, né. E um dos momentos que ele é ativado, pode ocorrer, em algumas situações, tremores. Tremores pelo corpo, pode ser na pálpebra, na boca, e pode ser também no músculo. Claro, se você está pensando em alguém no contexto que fadigou o músculo muito, esse tremor também pode acontecer. Pode acontecer na mão, pode acontecer no braço também. Mas se não há um motivo aparente, se você não fez atividade física, se não se exercitou, e de repente começa a ser tremor, se a cabeça da gente médico pensa. Esse paciente, isso acontece na maioria das vezes, só tem esse tremor, sem outro fator associado. Não tem perda de força muscular, não tem nenhum outro sintoma, não tem fraqueza nos membros. Isso pode ser ocasionado por uma situação de estresse, de ansiedade. Por quê? Porque esse nosso sistema nervoso simpático, né, ele atua, ele age, nesse momento que você está sob estresse. Normalmente ele é preparado por estresse agudo, não estresse crônico. Mas quando estresse crônico, esses tremores acontecem. Então esse é o primeiro aspecto que quando acontece a gente pensa. É porque exerce explodir mais o músculo e ele está fadigado e está acontecendo isso? Ou ele está com estresse crônico? Segunda coisa que passa na cabeça da gente médico, né, é esse paciente tem outro sintoma associado? Ele tem uma fraqueza do lado do corpo, ele tem uma dor no pescoço, ele tem uma fraqueza na mão, ele tem uma alteração de sensibilidade. Se qualquer uma dessas respostas for sim, a gente tem que perguntar e procurar causas secundárias. Se isso não aconteceu e apenas há um tremor, uma fasciculação específica de um grupo muscular, no contexto do paciente ansioso, estressado, acontecendo também nos outros lugares, na pálpebra, na boca, a gente pensa mais nesse contexto do estresse, né, não está dormindo direito. vários aspectos da nossa vida podem fluir e ajudar a aparecer esses tremores, tá bom? Então o que você vai observar? Contexto clínico, se tem outro sintoma associado, se isso está acontecendo de forma recorrente, também procura ajuda. Às vezes o hipertiroidismo pode dar isso, às vezes uma alteração de eletrólogos também pode dar isso. Aconteceu de forma frequente, qualquer sintoma associado, procura ajuda que o médico vai investigar. Ah, aconteceu uma vez ou outra, tremeu, fiquei preocupado, não estou muito estressado, não dormi bem e tal. Costuma ser algo benito, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.